Oi, gente! Aqui é a Vi e no vídeo de hoje eu trouxe a tag Oscar Literário. Eu já gravei essa tag há muito tempo atrás, eu vou deixar aqui pra vocês conferirem. E eu acho que é uma ótima tag pra gente qualificar os livros que a gente leu no ano. É claro que ainda tem, né, o top 10 de 2020, mas eu queria qualificar em categorias, como vocês vão entender agorinha mesmo. Essa tag foi criada pelo blog Sem Serifa, eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo pra vocês conferirem. Eu gostei muito da tag deles, como eu falei, eu já gravei uma vez e eu tô muito empolgada pelas respostas e quero saber o que vocês vão achar também. Se você já tá curioso pelas minhas respostas, ansioso pela tag, já deixe seu like, não esquece de se inscrever nesse canal e de mandar também o meu vídeo pra alguém que você conheça que possa gostar do meu conteúdo, tá bom? Lembrando que eu tenho um link da Amazon, então se você ficar interessado em qualquer um dos livros que eu mostrar aqui ou em qualquer outra coisa que você queira comprar da Amazon, o meu link tá aqui na box de descrição, é só correr lá e comprar, tá bom? Você me ajuda muito se você comprar os seus presentes de Natal pelo meu link. A primeira pergunta é qual o melhor livro do ano? E eu não vou contar essa resposta pra você. Se você quer saber, você vai ter que se inscrever aqui no canal, correr, conferir lá o meu vídeo de top 10 de 2020, porque lá eu faço do 10 ao 1 dos que eu mais gostei. Não vou contar, até porque não quero escolher nesse vídeo. Segunda pergunta é o melhor autor? E pra isso eu escolhi 4 pessoas, gente, porque eu também não consegui escolher uma só. Pra mim, uma das melhores descobertas do ano foi a Taylor Jenkins Reid. Eu me adaptei muito à escrita dela, eu gostei muito da maneira como ela conta a história. Eu amei essa autora. Outra que eu gostei bastante de descobrir foi a Liane Moriarty, que ela escreveu O Segredo do Meu Marido, Pequenas Grandes Mentiras, enfim, vários livros que são bem legais. E eu gostei porque a escrita dela é real, os problemas que ela conta ali são reais. É uma escrita fluida e apesar dos livros dela serem imensos, a gente não consegue parar de ler. E duas autoras que eu só li um livro, mas eu gostei muito de conhecer, foi a Casey McKinston. Eu amei a escrita dela, eu gosto muito das referências que ela coloca nos livros dela. E também a Beth O'Leary, porque eu gostei muito que ela aborda temas que pra mim são relevantes. Gaslighting, gordofobia, você não ser padrão, enfim. Eu gostei muito da escrita dessa autora também. A próxima pergunta é o melhor protagonista masculino. E pra esse eu não podia escolher outro a não ser o Alex, de vermelho, branco e sangue azul. Eu amei acompanhar aqui os pensamentos do Alex, gostei muito de livros sem terceira pessoa. Apesar disso a gente percebeu muito sobre o Alex daqui. Eu achei ele um protagonista bem forte, bem decidido, sabe bem quem ele quer, o que ele é. E eu gosto muito do fato de ele ser ele mesmo. Apesar de tudo, ser ele mesmo. A melhor protagonista feminina também não poderia escolher outra a não ser Evelyn Hugo. Gente, quem leu esse livro sabe de quão perfeita a Evelyn é. A Evelyn não tem medo de ser ela mesma, ela é do jeito que ela é. Ela não se importa com a opinião dos outros, ela vai atrás do que ela ama, ela vai atrás do que ela quer. E do que ela quer conquistar, apesar de qualquer coisa que ela tenha que fazer pra isso. Eu curti muito conhecer a Evelyn e eu gostei muito também de acompanhar a evolução dela como atriz e como pessoa, né? Descobrindo o amor, descobrindo a vida real. Agora vamos para o melhor personagem secundário masculino. E pra isso eu escolhi o Miles, de Como Sobreviver à Realeza. O Miles, ele não é o príncipe, ele não é o personagem principal, ele não é o centro da história. Apesar de ele ter um papel super importante aqui, tanto na vida do príncipe, quanto na vida da realeza, na vida da Daisy mesmo, que é a nossa protagonista. O Miles, ele é super autêntico, ele é do jeito que ele é. E eu acho que o que eu mais gosto nele é que ele não tem nada a ver com o que a gente espera que ele seja. E isso é muito legal, foi uma quebra de expectativa muito grande. E eu me apaixonei por ele, a maneira como ele age, a maneira como ele conversa com a Daisy. E enfim, gostei muito de conhecer o Miles e virou um crush literário. A melhor personagem secundária feminina, na minha opinião, foi a Verity. Jesus Cristo, a Verity me deu tanto medo, mas me deu tanto medo, tanto nervoso. Eu fiquei tão assustada com a presença da Verity em vários lugares. E assim, sério, eu fiquei chocada com a história dela, fiquei chocada com o final desse livro. Eu amei. E ela, sim, gente, ela não é a personagem principal desse livro, apesar do nome ter escrito Verity. A personagem principal é a mulher que vai lá ajudar a Verity a terminar de escrever os livros, né? Ser a ghostwriter dela. Gente, sem condições. Eu fiquei apaixonada pela história da Verity. E é muito, muito interessante, muito... Sei lá, esse livro prende muito a gente. Então eu gostei muito de acompanhar a história dela aqui. A melhor HQ, gente, eu confesso pra vocês que foi super fácil, porque eu não leio HQs. HQ não é um universo que eu gosto muito de explorar. Eu sou muito mais dos livros do que das HQs. Eu li um HQ esse ano. E também li... Na verdade, nem é bem um HQ. É um livro infantil. Eu li dois livros infantis esse ano. E eu escolhi, então, O Mágico de Oz, na versão da Turma da Mônica. Ai, gente... Gente, eu não tenho psicológico para este livro. Ele é a coisa mais linda do mundo. Eu amei. E não é HQ. Como eu falei com vocês, não é HQ. É só uma história mesmo. Mas eu acabei escolhendo ele, porque eu não tinha outra para escolher. E pra mim não tem coisa melhor do que você ver os personagens da Turma da Mônica como os personagens do Mágico de Oz. São dois universos que eu amo e que eu amei que eles se uniram. Amei esse livro. Próxima categoria é o melhor livro fora do eixo Estados Unidos ou Reino Unido. Pra essa, eu confesso, gente, que é sempre muito difícil escolher. Porque, infelizmente, a gente não repara o quanto a gente dá ibope pra esses dois lugares e esquece dos outros do mundo. Eu confesso que isso é sempre um problema pra mim, porque eu percebo o quão centralizada e capitalista eu sou. E eu fico muito chateada com isso. Mas... Com relação a livros, tá, gente? Fico muito chateada com isso. Mas eu consegui escolher um brasileiro que eu amei a leitura. E já tem resenha lá no meu Instagram, que é Os Dois Mundos de Isabel, da Daniela Arbex. Eu amei esse livro aqui. Ele vai contar a história da Isabel, que é uma médium aqui de Minas Gerais. E eu adorei acompanhar a história dela. Eu esqueci de comentar um monte de coisa sobre todos os livros que eu mostrei anteriormente. Então, ó, vamos lá. Temos diário de leitura para Verity aqui no canal. Temos vlog de leitura de Como Sobreviver é Realiza lá no meu Instagram. Temos Os Sete Maris de Evelyn Hugo. Temos a resenha aqui no canal. Vou deixar aqui pra você conferir também. E Vermelho, Branco e Sangue Azul. A gente tem um vídeo especial de 10 motivos para a leitura desse livro aqui. Eu vou deixar para você conferir também. Me perdoem. Eu esqueci de me divulgar. Próxima categoria é a melhor trama. E a trama em que eu fiquei mais envolvida esse ano foi Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriart. Como eu falei, eu não conseguia parar de ler esse livro. Eu não conseguia me desapegar dos personagens. Eu pensei sobre essa história meses a fio, enquanto eu estava, né, esperando para poder assistir a série. Sério, gente, esse livro me marcou muito pela trama. Porque eu achei uma trama muito realista e que mostra que mesmo que as famílias sejam ricas, mesmo que as famílias tenham status, elas são todas iguais. As famílias têm problemas, as famílias têm muitos problemas sérios e nem sempre a gente percebe só pelo que a gente vê por fora, né. Então eu gostei muito desse livro aqui. Eu recomendo demais. Próxima categoria é o melhor livro baseado em outra mídia. Eu também achei bem difícil esse, porque eu não tenho livros muito baseados em outras mídias. Mas eu encontrei um que eu gostei bastante, que é o Sejamos Todos Feministas, da Shimamanda Ngozi Adishi. E esse livro, originalmente, ele foi um discurso que ela fez e foi transformado em livro. Então eu gostei bastante desse livro aqui. Eu recomendo para todo mundo. Eu queria que todo mundo tivesse um desse na bolsa e consultasse toda vez que alguém falasse em feminismo e que feminismo não é necessário, que feminismo não existe, enfim. Gostaria muito que todo mundo tivesse isso. Próxima categoria é o melhor livro de não ficção. E para essa, eu escolhi o maravilhoso Minha História da Michelle Obama. Eu amei ler a história da Michelle. Eu gostei muito de conhecer mais pessoalmente esse ícone perfeito, maravilhoso, que eu acho incrível e inspirador. Eu li esse livro junto com a minha amiga Iná. Nós fizemos várias lives lá no Instagram, então se você quiser conferir no meu IGTV, tem algumas por lá. Penúltima categoria, a edição mais bonita. E eu não podia deixar de fora a edição de Lady Killers, a Dark Side. Gente, que coisa mais linda esse livro. Vou dar uma folheada para vocês verem. Eu já postei várias fotos dele lá no meu Instagram, então se vocês quiserem conferir, corram lá, tá? Ele é todo em rosa e preto. Ele é maravilhoso. E sem contar que o conteúdo também é muito bom. Gostei muito desse livro aqui. Por último, nós temos o livro que tem melhores ilustrações. Também não sou de ler livros muito ilustrados. Confesso que eu acho que eu não li nenhum livro ilustrado esse mês, esse ano, sem ser aqueles infantis que eu falei para vocês. Mas eu escolhi esse N de Green Gables. Eu estou fazendo um projeto de leitura deste livro e dessa série aqui no canal. Eu vou deixar aqui para vocês conhecerem. Novamente, esqueci de falar de Pequenas e Grandes Mentiras, né? Que já tem vídeo aqui discutindo o livro e a série. Mas enfim, vou deixar aqui. Desculpe a falha que eu fiz. Mas esse livro, ele tem em toda abertura de capítulo uma ilustraçãozinha assim, um arabesquinho. E no final do capítulo, ele também tem uma ilustração que tem a ver com o que aconteceu no capítulo. Então, esse aqui, por exemplo, é uma flor. Tem outros capítulos que tem uma ilustração grande assim, tá vendo? Então, esse aqui foi o meu escolhido. Não só a N de Green Gables, mas os outros livros dessa edição da Autêntica também, de N. Bom, pessoal, essa foi a tag. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e de comentar aqui embaixo quais seriam os vencedores dessas categorias na opinião de vocês. Se vocês concordam com as minhas opiniões, discordam, gostariam de colocar uma menção honrosa aí, me conta tudo aqui nos comentários, tá bom? Não se esquece de comprar pelo meu link, porque você me ajuda muito. de se inscrever no canal e de mandar esse vídeo pra alguém que possa gostar, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!